Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o John, sejam todos bem-vindos ao canal. Tamo de volta com mais um vídeo. Galera, tô trazendo pra vocês agora a versão final de Esqueletrone, né? Que é o Crônicas de Oricona. Pra quem não sabe, começo da semana eu postei um vídeo do prólogo do jogo, né? Que é o Esqueletrone de Prey, né? A presa. Lá a gente conhece o nosso personagem, Oricona, né? Que acontece uma espécie de golpe de estado, né? Um massacre que mata todo o pessoal lá, né? Em busca de poder. E o Oricona consegue escapar, mas mesmo assim, soldados são enviados atrás dele. Depois de algumas boss fights iradas, né? A gente vai conhecendo as mecânicas do jogo. Que, assim, na minha opinião, ela é excelentíssima. Eu gosto muito. Pra mim, esse jogo aqui é um Dark Souls 2D, né? Com elementos de Metroidvania. Ele tem essa inspiração, né? Em Metroidvania e Dark Souls. E lá a gente morre, né? No final do prólogo. No qual eu vou estar deixando pra vocês aqui nos links, né? Na descrição do vídeo. Porque o prólogo é gratuito. Você pode estar conferindo. E eu acho que a gente vai começar a partir daqui agora, né? Depois que o nosso personagem morreu. Então é isso. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever. Deixe seu like. Finalmente, se você gosta da gameplay. E let's go, né? Eu joguei meia hora pra testar, né? Precisava testar algumas coisas, né? Performance, coisa pra estar fazendo vídeo pra vocês. Mas eu desconheço muita coisa do jogo. Eu só fiz o iniciozinho. E vai ser um jogo maneiro, né? Porque a gente vai morrer pra caramba porque eu não conheço porra nenhuma, né? Este jogo é o jogo que o desenvolvedor pretendia que ele fosse. Se você quiser explorar o mundo por conta própria, escolha Explore, né? Esse aqui eu acho que é o mais difícil, né? Esse jogo contém cena de nudez e brutalidade pro Pradão. Aquilo que eu falei no prólogo, nada muito obsceno, né? Dá pra gente jogar nesse estilo de jogo. E é isso. Cara, eu amei esse jogo. Sério mesmo. Quando eu joguei o prólogo, eu fiquei apaixonado. E agora eu estou com a versão final do jogo, que custa no Steam por volta de R$28. É uma discrepância muito grande porque esse jogo na PSN tá em promoção de 20%, mas tá R$63. Ele, sem a promoção, ele custa R$80. Quase três vezes o valor. A Sony gosta de meter a mão, mano. Infelizmente, né? Caso você não tenha o computador. Sugiro aguardar uma promoção maior, né? Mas, não sei, cara, esse jogo é muito bom. Eu ficaria ansioso por jogar, né? O tempo está parado. Ó, exatamente daquela área que a gente fez a última boss fight, né? Eu ouço os ecos do passado. Lembrando que o prólogo se passava alguns anos, né? Antes dos eventos atuais, né? O som dos ventos dá vida a uma paisagem desconhecida. Que lugar é esse, né? A gente foi morto pelo último boss que a gente enfrentou, do espadão, né? Tem a espada cravada. Acho que é a dele. E... Fomos traiçoeiramente mortos. Morto. Mas me vingarei. O bagulho agora vai ficar doido, né? Agora o Ericona é um esqueleto, né? Não sei o que vai acontecer daqui pra frente, se ele volta à forma normal. Mas a gente perdeu nossa forma humana, né? Somos tipo um Hollow. Deixa eu apertar aqui pra ver se o nosso moleque ressuscita aí, jovem. Show. O set ainda é o mesmo, né? Da armadura. Esqueleto. Algo está me chamando lá. Rápido. Aqui é o campo do massacre. Deixa eu dar aqui uns sapatos surrados. É o nosso equipamento, né? A tela aqui de menu é muito legal. Bastante interativa. Dá pra você se situar legal. Aqui o status do nosso personagem. E o mapa que eu já falei, né? O jogo também tem inspirações em Metroidvania. Então ele é um mapa todo característico, né? LB para se curar. Menu do jogo. Aqui eu preciso pegar, né? Uma espada enferrujada. Deixa eu voltar aqui o equipamento. É uma espada quebrada, né? Ela está quebrada. Temos o lado esquerdo e o lado direito. Vou mostrar pra vocês aqui o que tem no lado esquerdo. Mas o caminho é pelo lado direito. Opa. Eu acho que não dá pra gente aparar. Dá não. Caraca, mano. Ó, é, lobinho. A gente aparava com a espada, né? No prólogo. Não sei se isso ainda funciona. Vou testar. Dá não. Caralho, o lobo está atacando três vezes, irmão. Olha só. Mas eu ainda tenho a Overwatch. Vou se deixar de ser abusado. Ainda temos o EaponWart. Essa parte aqui lembra ainda, né? Do coisa. Só que agora tem um elemento de ventilação aqui. Provavelmente alguma habilidade que pegaremos no futuro. Bem. Aí, ó. Lá dava pra parar com a arma aqui. Não dá. Não sei se é porque essa está quebrada. Mas. Aí, ó. Toma um EaponWart aí. Vai deixar de ser besta. Temos um Mercador aqui, né? Estranho como uma gaiola dourada. Você tem algo para pagar? Não. Então não posso ajudá-lo. Vai embora. Agora não. É. Provavelmente no futuro. Perdi todas as minhas Souls. Se pudesse carregar o save do prólogo, né? Caraca. Eu ia vir aqui cheio de Souls. Mas é isso. Uma área para o futuro. Tem uma joia ali, né? Da nossa manopla do destino. Aquela nossa louva que a gente viu lá no prólogo. Ai. Está quebrado mesmo a espada. Agora a gente vai para a direção correta. Eu acho que dá para matar esses corpos. Deixa eu ver. Dá. Toma cuidado aqui que tudo bate e rouba. Escudo de madeira. Ah, sim. Aqui a gente vai usar o escudo para dar o parry agora. Opa. Olha só. Tem um inimigo escondido aqui, cara. Muita calma porque eu não tenho sangue, né? Então não vamos brincar. Nosso pulo. Chum! No prólogo a gente tinha dois pulos, mas aqui ainda não. Aqui agora a gente só tem um. Peitoral danificado, né? Está dando tudo sete. Para a gente poder... Se manter. O poço está cheio de corpos e suas roupas são familiares para mim. O que é tudo isso? Não há nada além da morte ao redor. Preciso encontrar a fonte desse som estranho. Bom, parece que ele morreu e não lembra mais das coisas, né? O Ericona está desmemoriado. Luvas esfarrapadas. Ok. Ai! Aquele corte feroz. Velho caçador. Ah, você nunca vai me vencer. Oh meu, o morto vivo de fato. Um esqueleto. Por favor, tenha piedade, seja qual for seu nome, nobre senhor. Como você pode ver, estou com problemas. Eu não teria usado magia. Talvez eu tenha perturbado sua paz. Sinceramente, eu não imaginava que esse som nojento pudesse trazer um morto de volta à vida. Meu nome é Dego. Sou o caçador-chefe de um vilarejo local. Nosso grupo de caça foi emboscado por gols, né? Por doentes. E quase todos foram mortos. Alguns conseguiram escapar. Mas acho que acabaram tendo o mesmo destino. Talvez meu filho tenha escapado. Ainda posso sentir sua força vital. Por isso, peço sua ajuda. Se possível, trago o sobrevivente de volta para a aldeia. Se não, por favor, marque o local que eu saiba onde estão os seus corpos. Não consegue ouvir minha voz. Como isso pode ser? Farei o meu melhor, meu velho. É, por enquanto as pessoas não podem ouvi-lo, né? Detalhe curioso, né? A luz se dissolve nesse lugar. Acho que vou lhe dar um reino depois. Ok. Aqui, memória de mim, né? Nosso checkpoint. RB, realiza um bloqueio perfeito. Agora com o escudo dá, mas ele não tem um ataque crítico ainda. Talvez este seja um dos caçadores. Com esse sinal, o Dego deve ser capaz de encontrá-lo. Dego? Dego? Não sei. Dego. Nome um pouco peculiar, né? Olha, a mané é uma ciência perfeita. Oá! O cabuço tem vários ataques, mano. Sem contar que ele vem em cima, olha lá. Foi assim que os caçadores locais marcaram o seu ponto seguro. Vale a pena dar uma olhada. Ok. Legal quando a gente chega na casa aqui, né? Deixa eu dar uma descida boladona pra deslizar. Aqui uma fogueira. Cara, vou subir de nível. Vou botar um ponto de destreza. Porque eu joguei meia hora pra dar uma conferida e eu vi que a arma precisava desse requisito. Ter dois de destreza. A arma que vai aparecer, né? Posso sentir energia fluindo através de mim. Uma sensação estranha. Posso ouvir um sussurro. O poder está dentro de você. Que poder dentro da minha mão? O que isso pode significar? Durante sua jornada você encontrará fragmentos de essência. Colete vários para aprimorar seu artefato. Você recebeu fragmentos de essência. Seus pontos de conhecimento foram aumentados. Você pode estudar um na árvore de conhecimento. Ou seja, isso aqui é a nossa manopla do destino. Que tinha lá no prólogo, né? Essa manopla ela fala, se comunica com o personagem. Mas o personagem no momento não tem nem ciência disso, né? Ele morreu mesmo e deu ruim. Vamos aqui na janela do conhecimento. Vamos começar por resistência, né? Deixa eu ver meu status primeiro. De resistência eu tenho 72. Vamos botar resistência que vai ser importante. Agora tem 77, né? Deixa eu ver se eu estou na frente, não. Não estou na frente do status, não. Dá para ver direitinho. Eu dei um check aqui, mas eu não vou por aqui primeiro. Eu vou reto por cima. Porque essa área embaixo é um pouco mais difícil. Eu já tinha dado uma conferida. Caraca. Os bichos aqui são violentos, cara. Eles são violentos. Que beleza. E vem um monte, ó. Mas não dá, não. Tem que ir devagar. Se eu der mole, eles vão me passar o cerol. E a porrada vai um sangue bom. Por enquanto eu só tenho duas... Dois estes. Duas curas. Floresta mais escura. Opa. Aqueles espíritos, cara. Cuidado com esse bicho aqui também. Com o gê. Ua. Ura. Até aí não dá para aparecer com os valores. Só não dá uma hora para esses inimigos, né? Dá para parar, mas o problema é que... O seu escudo... Ele apara, mas você ainda não retém todo o dano. Vou mostrar para vocês daqui a pouco só de exemplo. Ops. 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 Malandrinho. Caralho. Esse aqui ataca pelo alto. Deixa eu... Deixa ele vir aqui que eu vou tentar parar o golpe dele. Nossa, mas deu tudo errado. Vai de novo. Olha lá. Você apara, mas mesmo assim você perde sangue. Olha lá. Parei e perdi 10. Não é um escudo ainda perfeito para isso. Dá para parar algumas coisas, mas... Oh, droga. Espíritos da noite. Vamos para lá. Ai. Só tem uma cura. Que isso? Bagalumes. Olha aí. Morreram. Qualquer coisa que vocês quiserem se orientar é só apertar o select, né? O botão de share. Para vocês acompanharem o mapa direitinho. Ai. Seis hits, mano. Seis hits, mano. Algo, dog? Paralho, dog. Calma aí, cara. Passou por dentro. Doidão. É, meio louco. Caramba, espirito da noite. Me deixa. Opa. Ok. Espada longa, né? Nossa primeira espada. E como eu falei, né? Essa aqui precisava de 2 de destreza. Aumenta mais 5. Porque senão você não consegue empunhar a arma. Ah, estou com escudo e estou com... Beleza. Mas já deu um diferencial. Ai. 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 Dá mais um fragmento do cristal. Deixa eu logo no conhecimento aqui, né? Botar mais 4 de saúde. Caralho, miserinha. Caralho, miserinha. Vem, cachorro louco. Porra, mas a estamina está pouca. Está morrendo mais rápido. Dá para dar parry também no cachorro. Tem que ser num momento bem exato, né? Já que ele foi embora, eu também vou. Ó. Olha lá. Para rapidinho. Bom não brincar muito não, porque o negócio aqui é tenso. Chum. Oi. Não sei se eu cair aqui ou morro. Tem memória de mim. Cara, não tenho nada para ganhar leve. No fogueira. Aqui eu reparei que a fogueira demora, irmão. Olha esse é o nadal. Paralho. Devagar. Ah. Caralho. Tomou um parry. Hum. Hum. Ah. Acho que eu morri. Porra. Dei nem para o cheiro, irmão. Dei nem para o cheiro. Peraí que eu preciso recuperar minhas souls. Ah, já dei aqui no começo. Peraí que agora eu... Bora a estamina. Ai, que droga. Caralho, mano. Não tem nem como escapar. Estou falando para vocês. Não joguei isso aqui não. Essa parte aqui em diante. É tudo novo. Ah, peraí. Ai, errei o time. Ai, ele manda perto. Eu não posso ficar muito... Caraca, mano. Ele é rápido. Caralho. Cara, é muito rápido, mano. Ai, manda em cima, manda embaixo. Ah, tem um crítico. Ah, se fodeu. Ah, mandou embaixo. Me fodeu. Já era. Caralho, mano. O cara é muito roubado. Uh, memória de mim. Tá bom. Caralho. Finalmente. Caralho. A parada é ficar longe. Ah, ele mandou pra cá, mano. Como é que eu vou saber quando vem pra lá e quando vem pra cá? Caralho. Caralho, tomei com tudo, véi. Tomei com tudo, véi. Peraí, mano. Caralho, bicho ladrão, mano. Ah, eu achei que ele ia mandar pra lá, mano. Mandou pro alto, pulo pra cá. Agora eu já tô ligado. Caralho, ele já mandou de novo. Rapidão. Ah, canalha. Ah. Sacanheio. Ah, mandou embaixo. Ah, tá bom. Ah. Ah, foi o primeiro crítico. Ah, droga. Ai, cara. Não dá tempo, mano. Não dá tempo de esquivar. Mandou pra lá, se lascou. Caralho, mano. Ele deitou ao contrário. Ai, tomei. Caralho, mano. Que absurdo isso. Vamos lá, Ericona. Mostra o seu poder. Porra, pegou. Ah, não dá tempo de rolar, não, mano. What the fuck, man? Oh, droga. Oh, droga. Ele agora não tá mais fazendo a porrada embaixo. Vamos lá pra cá, que eu já não sei qual é do bagulho. Chup. Oh, não. Porra, cara, imprevisível. Acabou meu sangue. Oh, não. Quando ele vem assim, eu acho que ele vai mandar pra lá, mano. Mas ele não manda. Oh, droga. Quase que eu caio. Só falta mais uma. Acertar mais uma. Ah, errei o pé. Acho que ele ia dar uma atordoada. Porra, bicho. Tem que ter calma pra enfrentar. Não adianta. Calma. Eu não fiz uma weapon art ainda também. Nem prestei atenção. Ah, pegou em mim, cara. Oh, droga. Eu já perdi o sangue todo. Já era, fio. Foi feião, mano. Mesmo dando pé, ele tira meu sangue, mano. Caralho, tira muito. Puta merda. Será que eu tô muito cedo aqui? Alugado. Ó, essa foi perfeita. Mas o skill que eu dei de Barry... Saiu. Esperarei. Esperarei. Ops. Acho que eu peguei o jeito agora, hein. Caguei. Ah! Isso, tira o moçangão dele. Tira tudo. Cadê ele? Ops. Ops. O que houve? O que houve? O que houve? O que houve? Ah, eu tenho que encher, caralho. Tem time. Caralho, não sabia disso, não. Mil e dois. Nossa, uma funga. Grana, hein. Uma energia maravilhosa. Deixei o meu corpo. Sinto uma leveza incrível, né. Tá. Enfrenti. É. Caralho. Collector. Primeiro boss que eu consegui matar. Uma energia maravilhosa. Fica até turduada, irmão. Pulo duplo. Chup, chup. Opa. Algor. Achei que estava acabado. Obrigado, gentilmente. Será um prazer atendê-lo, nobre senhor. Se precisar de algo, pode me encontrar na casa dos caçadores em nossa aldeia. Até logo. Obrigado, senhor. Será que é aquela casa que estava lá atrás? Não sei. De toda forma, eu vou reto. Já ganhei, eu pulo duplo. Ok. Mamãe. Caralho. Estou falando desses bichos, é sacana, mano. Caralho. Consegui parar. Defender, né. Chup. Seres do mal. Agora eu estou com bastante. E o medo de perder e perder as souls? Não, o bagulho com a visão está ruim. Chup. Consegui. 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 Para ir para trás e para frente. E aí dá certo. O que me aguarda aqui na frente. Opa. Máscara de ferro. Uma pequena virada. Uma pequena virada, sim. Peço desculpas, me empolguei um pouco. Pensei que poderia entrar, mas infelizmente está vendo essas plantas gigantes, senhor. Suspeito que elas estejam em nosso caminho por algum motivo. Mas como passamos por elas? Matando-as. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Virando. Um. Dois. Por enquanto aqui a gente não tem acesso. Beleza. Bom, aqui parece que tem uma descida. Vamos ver, né? Se eu não morrer. Cadê? Não é que não. Ali tem umas raízes ali, mas não tem local. Mas é a mesma coisa igual. Acho que nem aqui não. Chup. Hum, caralho. Olha o preju. Chup. Onde é essa descida, hein? Mas eu estou aqui no... Acho que é antes do boss. Estou aqui. Não há outra ainda. Em memória... Do nosso personagem aqui. Caralho, o bagulho era escondidão, irmão. Ali era um buraco mesmo. Ele sangrou. Isso ajudará o velho caçador a encontrar o homem morto. Ok. Estou bem de nível, né? Caralho, o negócio aqui é meio... Posso botar... Vamos botar 4 de força e 1 de vitalidade. Ainda ficou faltando, hein? Anel de ferro. Um item aparentemente inútil. Uma inscrição pode ser encontrada em seu interior. Para meu querido irmão. Eu vou equipar, né? Vai aqui. Caralho, olha só. Antes do boss tinha uma fogueira. Eu que não... Fiquei com medo de me arriscar, né? Ó. Bom, então o caminho é por baixo mesmo. Ops. Sem querer. Fiquei com medo de me arriscar. O que é isso aqui? Chup! Fudeu, Chihuahua! Agora é o contrário. Vem embora. Ops. O cachorro é tranquilão. Bora. Au! Só vi a árvore depois. Caralho, mano. Espíritos da noite. Tomar cuidado com sua aparição. Ai! Vamos dar uma olhada. Tem que voltar muito. Lá pro começo, praticamente, né? Ah, tá. Mais uma conquista ali. Matei 100 inimigos comuns. Vem agora. Vem agora. Vem agora que eu lhe passo o garfo. Ai! Ai! Eu posso fazer dois cortes no alto. Chup! Olha o bicho resistente, hein? Espirituzinhos são chatos, né, mano? Porra, não para de vir. Hum, fodeu. Cara, não sei se tá certo não, mas eu tive que voltar isso tudo. Cortar os dois. Gasta muito da minha magia. A weapon art. Cara, tem muito mais árvores do que antes tinha, não? Olha aí. Vai embora. Opa! Não dá tempo nem de se coçar. Espíritos da noite. Ai! Vai embora, sanduíche. Agora eu voltei para o lugar. Opa! Cara, não dá tempo de se coçar não, mano. Porra! Eu me coçar, porra! Ah, você dá para dar um parry na moral. Acho que é o único que dá para dar parry e não gastar sangue assim de início. Olha lá. Não está gastando meu sangue, não. Isso aí, estou com o time. E a marca dos caçadores, agora sim. Vamos até aquele boss. Não sei se era aquele boss que era para fazer ou se era primeiro para explorar aqui embaixo. Mas acabou que foi. Beleza. Resistência. Espírito permite que os personagens usem armas especiais. Deve ser alguma arma de magia, né? Esse atributo também afeta a capacidade de restaurar o éter. Ao causar danos nos inimigos. Não vou focar nisso, não. Vou focar aqui ainda por cima na força, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, que é minha dúvida. Aqui no status. Eu tenho quanto de força? Ataque 29. Deixa eu ver se ele só aumenta um ponto mesmo. Ou se é a impressão minha. É um ponto mesmo. O meu ataque foi de 29 para 30. Puts. Acho tudo bem. Let's go. Vou checar aqui todos os locais, ver se não tem nada secreto. E agora é essa área aqui para valer. Tumba de casar, hein? Arco curto. Equipamento. Ele pode ficar no local do escudo, né? As estatísticas não são adequadas para o uso efetivo dessa arma. O que precisa? Precisa de 3 de destreza. 3 de desterity. Ok. Ok. Vamos, vamos, vamos que vamos. Só tem um item ali, ó. Como é que eu chego lá? Vamos prestar atenção no local. Vem devagar, Lobinho. Vem devagar, tá? Olha lá. Rolamento, locais secretos. Opa. Agora eu tenho dois pulos. Chup, chup. Tá, mais um fragmento da manopla do destino. Ok, não tem nada aqui não, né? Então vamos lá no conhecimento, né? Eu tenho dois pontos. Mais munição. Mas como eu não tô podendo usar flechas ainda, vou botar em éter, né? São 5 de éter. 1, 4. 1, não tenho ponto suficiente. Gastou dois? Ô, louco! Ou foi só um mesmo e eu não tinha reparado? Don't know. Bom, como vocês viram, né? Tem local secreto nas paredes. Então eu sempre vou dar uma checada, bate, rola. Aqui já tem um guerreiro mais estranho. Será que eu aparo isso? Aparo. Mas perco 14 de sangue. Bora, espírito da noite. Sai fora daí. Não tem nada aqui. Caminhos aéreos? Isso aí é um perigo, hein? Au! Levei. Ih, que legal. Tô indo por cima. Caralho, consegui. Mano. E agora? Não cheguei. Caralho, mano. Cai, me lasquei. Caralho, três lobos. Só? Hum, aí é falha, né? Ai! Poderes secretos. Eu me enforcar, olha, de longe. Pô, ali tem uma parada, né? No alto. Mas não sei se... Nas condições atuais... Se eu consigo, né? Provavelmente deve ter algum dash aéreo pra completar ali. Vou deixar aquela parte ali em aberto por enquanto. Nessa área está me causando arrepios. Ah, let's go. Olha só. Tem um cristal ali em cima. Isso em que altura? Pode é saber, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar. Vai que... É na outra sala, né? Tomara que eu tenha a posição exata. É aqui, né? Olha aqui, eu não consigo ver. Mas não mostra não, mano. É, eu cheguei aqui. É impressão minha. Capacete. Ah, cheguei, mano. Pato de defesa ao puxo de mais 6 de peso. Ah, então eu consegui. Então deve ser aqui a caída. Caralho, mano. Ah, depois eu vou tentar achar a posição certa pra cair ali. Se não, eu vou ficar nessa luta sem fim. Caralho, espíritos do além, mano. Puxa, vai dormindo que eu vou ali... Decetando a espada. Caralho! Ah, é. Posso dar um... Um dashzinho, ó. Ai! Que maneiro. Bati e aparei, ó. Tô ficando mais... Mais craque aqui agora. Esse aqui que é o perigo. Caralho, mas ele me tirou sangue mesmo aparando, irmão. Ou seja, não é uma boa ideia ficar aparando ele. O que que eu peguei? Acho que foi Souls. Onde eu tô? Estranho, parece locais com paredes invisíveis. Cara, se ele acerta aquele golpe, eu já tava em outro mundo. Já fiz tudo que podia. Ah, foi Souls mesmo. Temos acima. Arriba! 14 Souls. Nossa! Caralho! Caraca! Ele veio pulando! Que malandro, mano! Corre! Ah, não, mano. Que treta, mano. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Vocês são malandrão. Vou esperar a minha weapon art. Uff! Caralho, tem uma parada ali, irmão. Porra, eu subi o cara, já veio no bot, mano. Que puteition. Claymore! Hum, Claymore! Vamos ver! Mais 25 de dano. Precisa de 3 de destreza. Oh, God. Ok. Mas já peguei a Claymore. Próximo ponto, eu boto então em Destreity. Agora eu tenho que descobrir como é que eu pego essa parada ali. É um jogo com muitos segredos. Deixa eu ver onde eu tô. Hum. Mapa meio mal... Mal explicado. Olha, eu nem vasculiei tudo embaixo. Ih, fodeu. Hum. Ele não aguenta meus ataques. Quando eu tô fazendo. Agora, aí não. Beira de ponte, não. Saindo aqui. Não tô vendo. Caralho, tá acabando meu... Caralho. Vou te falar, tô com o maior medão, mano. Peitoral. Cara, meu peso tá só aumentando. E até 80... Acho que depois de 80 eu fico lascado. Ali tem um negocinho de ar. Mas... Aqui não é mais o caminho. Eu não vou perder tempo com esse cara, não. Nem vou dar mole pra não estragar aqui a gameplay. Eu vou fugir dele. E ver o que há embaixo. Ai! Aqui eu não fui. Quer dizer, que eu fui, né? Se aparecer inimigo é porque eu não fui. Exatamente, ó. Cara, eu vou dar um fugidão. Não tem como não. Em memória de Jor. Se eu fico pra enfrentar e morro. Aí, eu ia me lascar, né? Caralho. Caralho. Aí. Uma emboscada? Ainda bem, cara, que eu peguei o cheque. Ali, faz isso agora, de novo. Por que que não fez a weapon art? Caralho. É a estamina, mano. Estamina, pra mim, que é o problema. Fica me olhando. Fica me olhando. Fica me olhando. Hum, cara, não vai parar não isso? Vou naquela técnica do vai e volta E olha lá, Dego Meu senhor venha logo Ah tá Achei que ele ia me fuder Ô moletov Forte a corda da ponte Depois me siga até a passagem em ruínas Espero que isso os detenha por um tempo Pera aí Eu vi item lá Olha a ganância Bom, por aqui eu não volto mais, né? Obrigado Grande guerreiro Então você está sozinho Eu esperava até o último momento que alguém voltasse com você Há pouco tempo eu ouvi aquele som especial O que significa que meu filho está vivo Louvado seja o grande poder É uma pena que os outros não tenham sobrevivido Bem, está na hora de sairmos daqui Ok, isso aqui o que? Hum, tem uma minha aqui, ó Na caroça Dá um rolamento Vai que tem alguma coisa, né não? Vai que tem alguma coisa Vamos embora, Devo Ah, nada Hum, cheguei à vila Nagara Interessante, esqueletão Faz muito tempo que eu não tenho que lidar com mortos-vivos inteligentes E ainda assim é uma sensação muito estranha Sua essência não me é familiar E não consigo ler seu nome Meu nome é Nagara Sou o guardião deste vilarejo E as plantas gigantes daqui são criação minha O mundo se tornou imprevisivamente perigoso Antes havia belas florestas cheias de caça E campos férteis para o povo desta terra cultivar Mas agora vastos terrenos, baldios e florestas profanadas Habitadas por criaturas monstruosas O mundo está escorregando para o abismo Dego me pediu para lhe dizer que ele está esperando por você na capela Vejo você mais tarde Ok, chegamos aqui Atrás daquelas plantas Ah, acho que foi ela que criou aquela planta Que ela falou Ah, e o cara se mandou aqui Ferrão Opa, mais uma espada Também precisa de ser de destreza Essa aqui é um pouco diferente daquela outra Eu vou upar E vou descobrir Olha ele aqui O máscara de ferro Vejo que você também conseguiu chegar aqui Gostaria de saber como eu cheguei aqui Bem, isso é com você Embora eu ache que você teve que se esforçar muito mais do que eu A julgar pelo fato de ter rastejado para fora de um poço velho e dilapidado O que será que há embaixo dele? É claro Que eu mesmo poderia investigá-lo para satisfazer minha curiosidade No entanto, estou muito cansado e com preguiça de sair deste lugar Acho que vou descansar um pouco mais Uma pequena virada assim Tá Já esbotei todos os diálogos dele Ué Sim Por enquanto, vou só botar mais um ponto de destreza Nossa Qual mais sub de nível? Tá cara Em 1240 já Tá, mas aí eu testo as armas para mostrar para vocês Esse aqui foi o ferrão Que a gente pegou agora Essa tem uma outra Apple Art Uma LT É, mas aqui Por enquanto não está Ah, é no alto Ah Tá Deixa eu ver No alto o ferrão Ó E o corte normal Beleza Deixa eu testar agora Cadê a Claymore Claymore é mais pesada, hein Extrapolei o peso Espada longa de duas mãos com lâmina reta Usada pelos guardiões do salão do Emperor's Arkham Porra, mas o corte dela é maneiro O que ela tem aí de Tá Tem o Shoryuken E o corte aqui, né Muito peso Ah Eu fico impossibilitado de pular E de rolar O rolamento é curto Caralho Até para atacar Deixa eu ver Ó o carregamento da estamina Caraca É um completo coisa Deixa eu remover isso aqui Não tem Esse anel não pesava Ah, eu tirei o peitoral É interessante E no alto ele Ah, tá O problema é que a Claymore gasta muita estamina Ai Entendi E por enquanto eu vou ficar com Um ferrão Vou poder equipar aqui o peitoral Ah, esse aqui é melhor do que esse, né Beleza Aldeão Você o salvou Foi incrível Louvado seja o grande guerreiro Botas de caçador Botas de caçador Nossa, eu peguei a bota aqui Ó, o ar livre Calçar alguma coisa, né Ficar descalço Moça Ah, tá Interagiu com o filhote de cachorro Filarejo grande, rapaz Colinas Cantantes Aldeão Nos campos de batalha Em meio a uma montanha de cadáveres No mesmo poço fedorento Vim um estranho brilho Em vez de verdeado O que será que é isso? É a joia, né Ó o quadro maneiro, mano Diabras Venha, não seja tímido Eu estava esperando por você Meus calouros me informaram Que um visitante muito estranho Chegou à nossa terra Também sei que ninguém consegue entender sua fala E talvez eu possa ajudá-lo com isso Eu não me apresentei Eu sou o Jabras Muitos me chamam de mestre do luxo E em minha casa você pode encontrar coisas Com as quais os meros mortais nem sonham Não Não é ouro ou joias preciosas Sabedoria e conhecimento de centenas de gerações do nosso mundo Não vamos direto ao ponto Vejo que você não é fraco de espírito Vontade e força, portanto É do meu interesse fazer um acordo com você Você terá de me trazer determinado item E em troca Poderei ajudá-lo Essa é uma oferta decente Vejo que está interessado Quero que você me traga o tomo das mármore Das mórmores Isso parece muito intrigante Não me pergunte por que preciso dele Esse livro só pode ser encontrado em um lugar Ebony Tower Depois do Blooming Swamp Você não pode perder esse maravilhoso monumento Estou contando com você Beleza Esse aqui é um cara que me dá conhecimento Eu achei que ele era tipo um ferreiro Mas eu me enganei Até porque não tem nenhuma bigorna aqui Então não fazia sentido ele ser ferreiro Deixa eu dar uma olhada aqui na casa de cima Opa Que putaria Caralho, mano Baú falso, mano Já começou bonito, hein Não, isso não vai ficar assim não Eu vou lá pegar minha soa Perdi um pouco da minha faixa de sangue Caralho, mano Que treta Aí já fica de dica Eu tenho que bater no baú antes Cara, eu nem me liguei Isso poderia acontecer no primeiro baú do jogo Que puteixa, mano Por isso que o jogo É, canalha Morrerás incrivelmente Putana Você recebeu fragmento de essência Não, beleza Isso aí eu já sei Tem mais um ponto Eu vou botar em 4 dieta aqui Pra aumentar um pouco mais a minha magia Estou podendo fazer poucas weapon arts Que putaria, mano E ter um baú na cara de pau, mano Senhora, o que você faz com essa foice? Garota do campo Essa carinha aí Não parece muito animadora Com essa foice na mão, não Você sabe que se deve começar a fazer feno no verão Antes que as chuvas cheguem Não importa de eu não olhar para você Estou com um pouco de medo Que tal isso, inscrito? Ó Bom, eu que estou com medo de você, né Você carregando uma arma deste tamanho Ué, cadê o Dego? Aqui faz parte? Ah, tá aqui, pô Minha gratidão é ilimitada Você salvou meu filho E ele é tudo que me resta Portanto, nem tudo está perdido para mim neste mundo Obrigado, senhor Por favor, pegue esta flauta Em momentos de necessidade Ela sempre o levará de volta à segurança Mas deve ser usada com sabedoria Pois leva tempo para recuperar suas propriedades mágicas Obteve a flauta de Dego Abra a bolsa de aventuras Para aprender a usar esse item Hum A flauta do retorno Ganha uma conquista Qual é o próximo passo? Não consigo entender o que você quer me dizer Mas vejo que precisa seguir seu caminho Vou falar com Nagara Ela abrirá uma passagem do outro lado da aldeia Siga até a cabana dos caçadores Que fica logo atrás do cemitério Beleza Então esse é o nosso próximo objetivo Podemos entrar aqui Hum Tem uma fogueira Justamente o que eu precisava Para poder encerrar esse vídeo, galera Bom Estou chegando aqui Deixa eu ver Não, já passei de uma hora, né Mas é isso Espero que tenham gostado do jogo, né Esqueletonas Crônicas de Ericônicas Essa aqui é a versão final, né Se você ficou até agora Não deixa de deixar o seu like Se inscreve no canal Se quiser ver mais vídeos dele Deixa aí nos comentários O feedback de vocês É sempre importante E a gente se vê então No próximo vídeo Valeu